Será que vocês conseguem adivinhar o que eu estou pensando? Eu acho que não. Vocês sabem do que é feito o pensamento? Será que é uma coisa que a gente pode pegar com as próprias mãos? Vocês sabiam que a cada instante tem choques elétricos acontecendo dentro da nossa cabeça? Choques muito, muito pequenos, como uma formiguinha perto de um raio. E são muitos e muitos. 100 vezes 100, até vocês cansarem de contar. Dentro da nossa cabeça também tem uma massa cinzenta, que a gente chama cérebro. Tem bilhões e bilhões de células que a gente chama de neurônios, como se fossem bilhões e bilhões de estrelas dentro da nossa cabeça. Só que elas não brilham. E cada neurônio tem tentáculos que se alcançam em outro neurônio e mandam choques para esses outros neurônios. Esse neurônio também tem seus tentáculos que se dividem e mandam outros choques adiante. E é assim que os neurônios se comunicam. E é assim que surge o nosso pensamento. É o pensamento que permite a gente ver, a gente ouvir, a gente se lembrar do almoço que a gente comeu ontem. O que eu faço é medir esses pequenos choques elétricos na nossa cabeça. Eu transformo isso em som. E fico ouvindo esse som. E são tantos, tantos que parecem tempestades. E fico tentando entender o que eles estão falando. Às vezes eu consigo, às vezes eu consigo muito pouco. Mas um dia eu queria entender melhor. Quem de vocês quer me ajudar? Eu quero ver. Tchau. Tchau.